Para você que é apaixonado por motocicletas e não dispensa uma boa história, hoje aqui no canal vamos falar mais uma vez de grandes motos que fizeram e fazem história no mundo dos motociclistas. Vamos viajar pela história relembrando modelos antigos e algumas nem tanto. A ideia do texto é falar um pouco e apresentar para você algumas motos que marcaram época e que ainda estão marcando. Não vamos falar muito de especificações técnicas, vamos apenas falar um pouco e recordar destas grandes máquinas de duas rodas. Bem-vindo ao canal Conhecimento, deixe o seu like e faça sua inscrição. Neste vídeo, motos que marcaram época, parte 3. E para começar o vídeo, vamos trazer uma moto que eu fui conhecê-la na internet de tão rara que ela é, uma super moto da Honda de mil cilindradas. CBX 1050 A CBX 1050, ou CBX 1000, como foi chamada em alguns países, nasceu em 1978 como linha 1979. A ideia da Honda era fazer a mais rápida e veloz moto de produção seriada do mundo. Para isso, não economizou nos cilindros. Com o engenheiro Soichiro e Rimajari à frente, marcou a criação a um motor com seis em linha. E assim surgia a primeira moto do mundo com essa configuração de motor. A CBX 1050 tem um motor que rendia na época 105 cavalos de potência a 9500 rpm, números que hoje podem não parecer grande coisa. Mas naquela época eram impressionantes e levavam a moto a incrível velocidade máxima de 215 km por hora. Tão encantador quanto o motor em si, era o ronco que ele produzia. Encorpado e grave em baixos giros, porém mais agudo e estérico em alta. Podia ser comparado ao som emitido pelos carros de Fórmula 1 da época, que tinham um motor com 12 cilindros. Vamos ouvir um pouquinho desse motor, dessa moto impressionante. A CBX 1050 tinha comando de válvulas duplo no cabeçote DOHC e 24 válvulas. Em funcionamento, era uma espécie de concerto de orquestra sinfônica, mas quando perdia a regulagem, era um sofrimento para os mecânicos. Em 1980, a CBX 1050 ganhou uma versão com carenagem e bolsas laterais, com uma pegada mais touring. O motor foi amansado para 98 cavalos, para torná-la mais dócil. Porém, naquele mesmo ano, a moto começava a sair de moda. Em 1981, mais algumas modernizações. Vincos no tanque, tampas laterais maiores, suspensão traseira monoshock ProLink, rodas pintadas na cor preta, suspensão com ajuste a ar e freios com discos ventilados na dianteira e cáliper de dois pistões na traseira. A CBX 1050 ainda resistiu até 1982, quando finalmente saiu de linha para ser lembrada como uma das motos mais interessantes da história. Tanto que até hoje é muito cobiçada. No Brasil, por exemplo, vieram poucas unidades devido às restrições às importações vigentes na época. Mas mesmo assim, é uma moto bastante conhecida entre os motoqueiros mais apaixonados. DT 360 Vamos falar da Yamaha DT 360, 1974, uma motocicleta muito rara. Não tanto pela quantidade produzida, apesar de bem menos do que as irmãs menores, a DT 250 e a DT 125, que se tornariam extremamente populares e desejadas, mas por suas características especiais que fariam dela um objeto cult. A Yamaha DT 360, do ano de 74, que até 73 era conhecida como RT 360, tem uma história parecida com a Yamaha RD 350, contemporânea, a famosa viúva negra. A DT 360 era muito motor para uma estrutura compacta. As técnicas de pilotagem fora da estrada ainda eram pouco conhecidas, assim como as adaptações de modelos de rua para essa finalidade, que ainda era precária. Isso fazia com que a DT 360 não fosse tão fácil de ser domada na terra. Poucas Yamaha DT 360 vieram ao Brasil, e certamente todas foram para a vida no campo. A DT 360 é da categoria Enduro Off-Road. O seu motor é cilindro único de dois tempos, com 352 cilindradas, uma potência de 32 cavalos a 6.000 rpm, refrigeração a ar, transmissão de 5 velocidades, pouca história e muita raridade, pois não é uma moto fácil de ser encontrada nos dias de hoje, principalmente. CBX 150 Aero A CBX 150 Aero foi introduzida no mercado brasileiro em 1990, como uma opção mais luxuosa em comparação à CG 125 Today. Como diferencial, é equipada com rodas de liga leve, painel com conta-giros, marcador de combustível e carenagens aerodinâmicas, inspiradas na CBR 450 SR. Compartilhava o motor com a City Trail NX 150 e foi descontinuada em 1993, substituída pela CBX 200 Estrada. A CBX 150 Aero chegou ao mercado com estética moderna, rodas de alumínio composta por três arcos. A sigla CBX remetia ao topo de linha de outras motos nacionais, enquanto o nome Aero lembrava as esportivas CBR, de 250 a 1.000 cilindradas da Honda. Além disso, a CBX 150 Aero foi a primeira moto urbana a oferecer partida elétrica. Ela possui motor de 151 cilindradas, quatro tempos, arrefecimento a ar, com potência de 16 cavalos a 9.500 rpm, 5 velocidades e partida elétrica. E acredite, tem muita CBX 150 Aero rodando pelo Brasil. MZ 250 RS Bom, esta moto não conseguimos muitas informações sobre ela, mas a MZ 250 RS é uma moto de tecnologia e design ultrapassados, com motor dois tempos, refrigerado a ar, com pedal de partida do lado esquerdo e pouco potente, 21 cavalos. Contudo, com fama e imagem de ser resistente como um trator e exigir pouca manutenção, a MZ 250 RS, mesmo com o lançamento de uma versão mais sofisticada em 1986, a MZ 250 RS-J não foi suficiente para fazer frente às concorrentes japonesas Honda, Yamaha e Suzuki, evento que determinou o desaparecimento da FBM em 1987. Sua potência despertava e o torque aparecia somente acima de médias rotações. Não era econômica, mas seu tanque de mais de 20 litros lhe dava boa autonomia. O freio dianteiro era superdimensionado, causando sustos ao ser acionado bruscamente. Não era muito boa nas curvas, devido ao seu quadro de aço estampado que sofria torções, complicado ainda mais pelo motor pendurado, que por outro lado provocava olhos arregalados dos curiosos. A MZ 250 RS andava bem, como toda dois tempos que se preza, mas o acabamento era bem rústico. A chave do contato, por exemplo, era tão simples que podia ser substituída por um prego amassado, isso pela origem do seu projeto. A MZ 250 RS foi uma moto de pouca relevância no país, mas ainda é lembrada por muitos amantes das duas rodas. NX 150 Era o final da década de 80. A família XL da Honda já dava sinais de cansaço. Muito embora as vendas ainda fossem importantes e o maior modelo de 350 cilindradas tivesse recém sido lançado e muito bem aceito. Mas a Honda estava atenta às tendências vindas do exterior e, entre elas, a linha Trail, que se modernizava. A nova linha tinha como característica principal o fato de passar a ser menos fora de estrada e mais urbana. A ideia era aproveitar as melhores características das trails no uso urbano e estradeiro. As mudanças eram muitas. A Honda demonstrava grande respeito ao consumidor, trazendo as últimas tendências internacionais para os brasileiros. A moto trazia a sonhada partida elétrica, num modelo de baixa cilindrada. Era uma grande novidade por aqui, lembrando que, até mesmo a recém-lançada, imponente e importante XLX 350R não dispunha de tal facilidade. A suspensão traseira era monoamortecida Pro-Link, mas já era de segunda geração. Freio a disco e carenagem integrada ao tanque eram outros atrativos deste pequeno modelo. A base era um motor OHC da XL125S, com cilindrada aumentada para 150 cilindradas. Ela trazia um painel moderno, semelhante ao da XLX 350R, com conta-giros e velocímetro em corpos separados, e integrado à pequena carenagem. O quadro, na cor branca e as duas cores do lançamento, vermelha e azul, muito bem escolhidas, fizeram da NX150 um sucesso imediato. A NX150 foi apresentada em janeiro de 1989 no Brasil. O desenvolvimento de um motor de 151 cilindradas para a CBX 150 Aero, lançada em maio de 1988, colaborou para que a Honda nacionalizasse a NX, adotando um propulsor mais potente. A matriz da marca japonesa expandia com rapidez a nova família NX. O motor da NX era 4 tempos OHC, com 149 cilindradas, refrigeração a ar, potência 13 HP, transmissão 5 marchas, freio dianteiro a disco e traseiro a tambor. Yamaha DT200R A Yamaha DT200R pode ser definida como o ápice de uma carreira de sucesso que começou ainda no final de 1981 com a DT180 Trail, e terminou no ano 2000, para a tristeza daqueles que ainda amavam os motores dois tempos. Antes de se tornar DT200 em 1991, a Trail da Yamaha já mostrava os sinais de seus 10 anos de mercado, depois, é claro, de receber muitas inovações durante esse período. A nova motocicleta era mais bonita, mais potente e tinha algo que os DTzeiros sempre sonharam, motor refrigerado a água. A DT180 sobreviveu até 1997. A Yamaha DT200R chegou em 1994 como uma evolução da DT200. As principais diferenças entre as duas duzentinhas era o tanque de combustível de maior capacidade, freio a disco na roda traseira e um visual um pouco mais moderno. A DT200 foi descontinuada em 1997 junto com a DT180, de forma que até o fim de seus dias, a Yamaha DT200R reinou sozinha na marca. Foi a última motocicleta brasileira com motor dois tempos. A Yamaha DT200, para grande irritação de alguns, tinha o radiador de água na vertical e apenas do lado direito. Do lado esquerdo, nada. A nova moto resolveu o problema com um desenho geometricamente simétrico. Não há dúvidas de que a Yamaha DT200R foi a mais bela trail dois tempos de nossa história. A Yamaha DT200R possui motor com 195 cilindradas, dois tempos, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, uma potência de 25 cavalos a 8.500 rpm e transmissão de seis velocidades. CB450. O sucesso da CB400, lançada no Brasil em 1980, levou a Honda a literalmente elevar sua aposta no segmento. Considerada então uma moto de alta cilindrada, a evolução do modelo que chegou em 1983 trouxe justamente um motor maior. O motor teve sua capacidade cúbica elevada de 395 a 447 cilindradas, mediante o aumento no diâmetro de pistões, sem alteração no curso. Com isso, a potência subiu de 40 para 43 cavalos. Essa alteração transformou a moto que já era considerada excelente. Enfim, tornou o que já era bom muito melhor. A suave característica do motor bicilindro de seis válvulas, três por cilindro, foi preservada. Mas a resposta ao acelerador ficou mais imediata e vigorosa. Outros aperfeiçoamentos que chegaram com a CB450 foram a introdução de um radiador a óleo. A troca das rodas por rodas de liga leve, disco duplo na dianteira, como na CB402, além de retoques estéticos, como o farol retangular no lugar do redondo. E um painel que seguia o formato do novo farol. Oferecida em duas versões, a Sport e a Custom, que se diferenciavam por pequenos detalhes, entre os quais a altura do guidão. A CB450 definitivamente agradou e, dois anos depois, em 1986, teve nada menos do que cinco versões em produção. Em 1987, a Honda CB450 passou a ser produzida em versão única, a TR, que voltou a ter disco simples na dianteira e tambor na traseira. Logo esta, a TR, deu lugar para a DX, que voltou ao disco duplo na dianteira, versão que permaneceu praticamente até o fim da produção. Versátil, econômica e robusta, seu trono de rainha das rondas de alta cilindrada no país foi roubado pela CBX750F em 1986. O que tirou da Honda CB450 um pouco do glamour, mas que a reposicionou em um patamar de praticidade, de moto muito adequada às características do Brasil. Ainda hoje, passados muitos anos do encerramento de sua produção, a Honda CB450 ainda é uma moto vista em plena forma rodando nos quatro cantos do país. Além de admirada por suas qualidades dinâmicas e representatividade na história da indústria motociclística nacional. XR200R A XR200R fez parte da série da Honda como representante da sua gama de motos de uso misto equipadas com motores de quatro tempos. O modelo foi projetado no Japão e montado em todo o mundo. Lembrada pelos entusiastas até hoje, a XR200R se destaca principalmente pela aptidão para trilhas, devido a sua robustez, segurança e baixo custo de manutenção. No Brasil, a Honda XR200R foi fabricada entre 1993 e 2002. Seu início no mercado pode ser linkado ao lançamento da CBX200 Strada. Na ocasião, a fabricante aproveitou para substituir a antiquada XLX250R por uma moto de aptidão off-road, mais leve e moderna, a XR200R. Ambas as motos, NX e XR, contam com motores semelhantes e até relação final idênticas. A maior diferença e novidade da XR200R eram as suspensões de curso maior, sendo a traseira com amortecedor regulável e a dianteira de maior diâmetro e o estilo característico das motos de enduro. A XR200R nasceu para as trilhas, mas a Honda permitiu a possibilidade dela ser lançada como moto homologada para as ruas. Com isso, ganhou certas características que merecem ressalva. Equipada com câmbio de 5 velocidades, sua última marcha é muito curta. A XR200R possui motor de 4 tempos com 1 cilindro, com 196,9 cilindradas, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, uma potência máxima de 17,2 cv de potência a 8.000 rpm, com partida elétrica e transmissão de 5 marchas. E é isso aí amigos, falamos mais uma vez de grandes sucessos de duas rodas. Motos inesquecíveis, motos raras e motos que ainda estão rodando pelo Brasil afora e pelo mundo também. Mais uma vez, obrigado pela audiência, deixe o seu like, faça sua inscrição e até o próximo vídeo com outra curiosidade. Muito obrigado!